e começa. Seguimos com o volume muito baixo. Qual a sua leitura dessa baixa procura? Então, a gente tem ainda um volume que eu vejo como bem abaixo do que a gente tem em momentos mais positivos aí do mercado financeiro. Isso a gente vê demonstrado ali de forma mais clara pelo volume de negociação que a gente viu na prévia operacional da XP. E aí a gente tem ali uma clareza, não só, especialmente quando compara com o período do ano passado, que não era propriamente um período dos mais bonanzas, nada disso, mas era um período mais tranquilo. Ainda assim, começo de governo e tal, era um período tenso e ainda assim o volume consideravelmente maior a negociar. A XP é só uma operação, então acaba sendo um indicativo, mas a gente tem tido sim, há algum tempo já, é um volume mais baixo. O que eu vejo disso é assim, a gente ainda tem um risco percebido muito alto. A gente, assim, aqui eu acompanho notícias sem parar direto, certo? Então eu vejo o que tem se falado, o que vem se falando, o que se propaga como notícias, certo? E a gente tem as notícias e a gente tem o que é falado como artigo de opinião, editorial e por aí vai, certo? Se vocês verem, agora que eu comecei, eu realmente estou aprendendo na medida que eu vou fazendo aqui, como me comunicar com vocês, tá? Mas se vocês começarem a ver, o fato da gente ter feito real e short, tem conseguido garantir que tudo que eu uso como dado ali, efetivamente, da economia real, PIB, IPCA, alguns dados mais específicos da economia americana, mas inflação core e por aí vai, expansão de PMI, indústria, serviço, aqui e lá fora, estímulo chinês e por aí vai. Quando a gente vê ali o compilado disso no short e no reel, no short no Instagram e no reel, desculpa, o short no YouTube e o reel no Instagram, a gente começa a ver claramente a tendência das coisas indo na direção que eu venho falando daqui a algum tempo, certo? Mas quando você vê a notícia que é feita, às vezes, pura e simplesmente, por uma questão de ver as coisas de um jeito diferente, o que eventualmente a realidade mostra que não é bem por aí, ou, às vezes, para criar um ar ali de... uma coisa mais sensacionalista, para vender a ideia da matéria, certo? Mas a gente vê isso aí consistentemente. Então, quando uma pessoa que não é de mercado ou quando é de mercado, mas não tem o aprofundamento ali que eu tenho consistentemente acompanhando notícia, os fatos do que estão acontecendo e não só a opinião, quando você começa a ver coisas como gol e recuperação judicial, será que teremos problemas para passagem? Você está assustando o consumidor. Porque você poderia fazer uma matéria muito mais, muito menos, que coloque em questionamento a possibilidade da Gol vingar ali, entregar o que foi comprado, mas levaria menos cliques, certo? Então, você tem isso com tudo. Inverteu a curva de juros. Todas as vezes, em 300 anos que inverteu a curva de juros americana, deu em recessão. A gente já está vendo, por tudo quanto é dado efetivamente da economia real, que não tem recessão nenhuma, certo? Que assim, a viagem completa, mas toda vez, se você é um investidor comum, toda vez que propagam aquilo ali, toda vez que colocam aquilo ali, você fica com uma pulga atrás da orelha. Se você é um economista, que tem experiência de mercado, tem 18 anos de mercado. Se você é um economista, que tem 18 anos de mercado, você já viu bastante coisa do que tinha para ver. Agora, se você é um investidor, pessoa física, ou alguém menos experimentado, ou alguém que é institucional, mas opera muito com vínculo baseado em recomendação de casa de análise, recomendação de banco e por aí vai, você acaba indo na maré do que o resto das pessoas estão indo, independente de se no futuro é ou não é confirmado aquilo, certo? A gente vê a galera falando recessão há 300 anos. E aí, assim, eu sempre cito uma cacetada aqui, certo? Mas a gente teve Evergrande, assustou geral, Nilfas, crise bancária americana. Chamar aquilo ali de crise bancária, ridículo, era uma questão de dois, três bancos regionais. Recessão que vem cantando há 300 anos. O Brasil vai virar Venezuela, o Brasil vai virar Argentina. E por aí vai, é uma cacetada de coisa que não se confirma, mas quando você tem a sequência de coisas acontecendo, já viu uma pergunta aí do André, por exemplo, que é uma dessas que puxa mais receio ainda. Você acaba tendo o quê? A galera ficando com medo de alocar capital. Então, até que a gente tenha uma redução efetiva do risco percebido, isso não vai voltar com força. E aí, para a gente ter uma redução do risco percebido, a gente tem que ter uma maior educação generalizada das pessoas no Brasil sobre finanças e economia, o que não vai acontecer do dia para a noite, certo? É o caminho que a gente trabalha no canal aqui, mas não vai acontecer do dia para a noite. Ou a gente tem que ter uma redução de fato, um arrefecimento de fato das coisas que assustam. Então, essa notícia que veio hoje da Evergrande ter tido um órgão do judiciário em Hong Kong declarando ali a necessidade de liquidação dos ativos que estão vinculados a Hong Kong, várias questões para questionar. Primeiro, Hong Kong não tem como ter mando numa operação que é sediada em sua maioria na China mainland, na terra da China mesmo. Hong Kong é basicamente um satélite, então não funciona assim. Esse é o ponto. ponto dois, a liquidação ali é o início de um processo de redução, de amarrar os pontos e blá 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 que vai ser feito com as partes que estão vinculadas a Hong Kong. Então, um pedaço da operação tem todo o apoio do governo chinês porque ele não pode simplesmente largar aquilo e deixar simplesmente ir para o buraco. Então, vai ter todo um processo de desvincular cada laço ali, mas enquanto esse processo acontece, para quem é conhecedor do assunto, é uma coisa. Para quem não é, o que a pessoa vai ver é notícias do tipo Evergrande faliu. Será que vamos todos para o buraco? Evergrande faliu. Será que é a crise do subprime de novo? Evergrande faliu e não sei o que e blá 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 e a coisa não é bem assim. Certo? Mas para até explicar que o focinho de porco não é tomada, é um período. Então, assim, enquanto a gente tem combate ali, algum nível de entrelaçamento ali de combativo no Mar Vermelho, enquanto a gente tem a continuidade de Israel com Hamas e aquele cessar-fogo espalhando ali algum nível de faísca para os países em volta. Enquanto a gente tem eventualmente a Coreia do Norte falando uma besteira ou outra e lançando um míssel aleatório no mar. Certo? E aí sai matéria. Por quê? Porque se isso gera matéria terceira guerra nuclear, terceira guerra mundial, será que a Coreia do Norte vai bombardear os Estados Unidos? É o tipo de matéria que é assim, por favor, sabe? Mas gera. E quando a pessoa começa a ver várias dessas, você começa a ter justamente um arrefecimento do apetite ao risco. Certo? Então, enquanto a gente tiver essa quantidade de questões, enquanto, assim, um fator que vai alterar consideravelmente as coisas é o quê? A hora que os Estados Unidos efetivamente der a primeira, o primeiro delta de ponto 25 de baixa nos juros, aí a gente começa a ver um indicativo de downhill. Aí começa a ficar muito mais difícil forçar a barra com o negócio de recessão, de vai ser juros altos por tempo demais e blá blá blá. Certo? A hora que a gente vê, o Brasil está baixando os juros há quatro, cinco reuniões e ainda assim, toda vez que chega para baixar de novo, fica todo um desespero em cima daquilo. Por quê? Porque vende-se uma ideia que ainda tem muita tensão e ainda é risco e blá blá. Então, assim, enquanto você tiver aquilo que eu falo constantemente, certo? Volume de negociação, preço de ativo é muito vinculado ao psicológico do mercado. Enquanto você tiver um psicológico do mercado como o dia de hoje, por exemplo, está todo mundo dando fone quito, certo? Em pânico. Você vai ter esse tipo de reação. A questão é que fluxo monetário e precificação de ativo, que geralmente consequência desse fluxo monetário, seja mais comprador, mais vendedor, isso daí controla e comanda o mercado no curto prazo, certo? Médio e longo prazo a realidade se impõe. Então, assim, se você, nesse curto prazo, tem uma situação de ainda estão falando da recessão dos Estados Unidos, podem falar por mais algum tempo, mas eventualmente vai ficar óbvio. eu achei que 4,9% de crescimento no terceiro trimestre 3,3% no quarto resolveria, mas aparentemente não. Então, assim, eventualmente vai ficar impossível ficar vendendo essa ideia. Então, eventualmente aquilo arrefece. Um pouco mais de tempo, pouco menos de tempo, não tem como prever. Mas basicamente o que eu vejo hoje em dia é isso. A gente ainda tem um risco percebido considerável e isso ainda vai um tempo para aliviar. Imagino eu que um grande indicativo daquela redução ainda estão levantando risco em preço do petróleo que volta a reforçar, dá uma olhada no crescimento da produção americana e bababá que a gente comenta aqui no canal, certo? Mas enquanto, imagino eu que o início de redução de juros americano vai ajudar bastante, imagino eu que a não escalada daquele conflito ali no Mar Vermelho vai começar também a arrefecer. Levou um tempo para a galera desacreditar que Ucrânia e Rússia não iam virar uma guerra mundial, certo? Ainda tem gente propagando isso. Deve levar um tempo para a galera acreditar que Israel e Hamas não vai virar uma guerra mundial também. Então, assim, é uma questão de ter paciência, mas basicamente o que a gente tem, o que eu tenho de leitura com relação ao fluxo baixo é justamente uma percepção de risco ainda muito exacerbada. Eu não vejo racional para isso, mas no curto prazo você não controla o psicológico dos outros, certo? Então, infelizmente, a gente tem que lidar com esse negócio por algum tempo ainda, infelizmente mais ou menos, porque abre espaço ali justamente para as compras, alocação de capital em ativos num preço que a gente eventualmente vai dar risado. A galera que está vendendo Banco do Brasil hoje é 56, quase 57, estava nesse momento de tensão lá nos 28, 29, 30 quando estava comprando. Então, assim, lá aparecia um momento negativo, mas era um momento de alocação muito positivo que hoje agora está vingando, certo? O momento positivo foi lá onde permitiu aquela alocação.